Galera, eu só tô dando uma passadinha aqui bem rápida, só pra tá falando aí Que não vai tá saindo vídeo agora um dia sim, um dia não Agora vai tá saindo dia quarta, sexta, domingo e segunda, beleza? Então, espero que vocês gostem dessa nova atualização aqui do canal Eu ainda tô tentando melhorar ele um pouquinho Tô dando uma olhada aí no YouTube pra ver como é que melhora, deixa o canal mais profissional Tô também pensando em mudar essa... como é que chama? Esse banner aí do vídeo, ó, do canal E espero que vocês gostem, mano, dessas atualizações aí Então, gente, sexta-feira vai ter vídeo Vem aqui no canal e fui! 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 Vem aqui no canal e fui!